Fala galera, Matheus aqui com mais um vídeo, dessa vez vos trago Grand Theft Auto, ou seja, o GTA 1, aquele que tem a vista de cima e que foi lançado em 1997, só que agora com um mod que deixa ele em 3D e também em primeira pessoa. O nome do mod é Duke Theft Auto, eu vou deixar o link do download na descrição, então curte, comenta, compartilha aí. Aqui em Liberty City, San Andreas, Liberty City, vou escolher Liberty City, que é a única que está disponível nesse mod. Beleza. Bola, Liberty City. Vou escolher essa opção aqui e vamos pro game. AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ele paga, ele paga! Oh my god! Ah-ho! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.